Oi galera do canal, meu vídeo de hoje jogando Bitsize de Robots Jogando com o espinossauro Jogo aqui Muito legal mesmo Nesse jogo precisamos comer e beber água E também matar outros dinossauros O espinossauro ele gosta muito de água Ele é um dinossauro semi aquático E o nosso amigo é um mamute Como podem ver eu estou com fome Preciso achar uma carcaça Olha o nosso amigo Saiu mas já está voltando E ele está com o espinossauro Poxa O que é isso? O espinossauro é uma outra coisa Morremos Chegamos aqui E galera Nesse jogo Para comprar outros dinossauros Tem que ir em uma pedra dessas Veja só Onde tem um dinossauro desenhado E aí aperto aqui E eu não consegui comprar Porque ainda não tenho dinheiro Mas eu estou tentando comprar o T-Rankes E o Velociraptor Então agora eu vou procurar Vamos procurar a comida Deixa eu mostrar Deixa eu mostrar Então galera Agora a gente vai procurar O pedido de dinossauros Para matarmos Fomos atacados Por outros dinossauros E morremos Agora o nosso amigo Está com o giganotossauro Olha aqui O giganotossauro Vamos entrar nessa batalha E matar esse T-Rankes Volte aqui O Rex foge O Rex foge Poxa O antilossauro Ele não é muito rápido O antilossauro é lento Muito lento Nós vamos comer Vamos comer o mato Comemos Agora nós estamos com medo Para comprar o T-Rex A gente tem que dar sorte Um terceirado Um terceirado Novo ali Vamos ver A gente tem que dar sorte A gente tem que dar sorte Porque eu acho que não tem que dar sorte Porque tem uma pedra ali E tomar um pouco de papel E cortar a pedra A gente não tem dinheiro ainda Precisa de 2.200 Vamos comer bastante Para poder Se não é dinheiro Que daí Vamos conseguir esse reto Eu vou sair desse território Porque falta pouco Vamos comer Matamos ele Matamos ele Conseguimos Conseguimos Mas ainda não temos dinheiro Vamos esperar mais alguém chegar Apareceu um antilossauro Antilossauro Veja aqui Tomou Tomou essa Volta aqui Ele vai Ainda ele vai Ai 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 Volta aqui Acho que vamos ele Acho que vamos bastante ele Mas ele vai acabar matando Se nós não tomamos Cuidado Ai Ai Morremos Então galera Estamos agora aqui Os nossos amigos Estão ficando E crescendo Mas que coisa Os dois Não querem mais Ser meus amigos Ai Vamos ver Conseguimos Conseguimos o dinheiro Para comprar o T-Rex Não conseguimos o T-Rex Mas conseguimos o Raptor E o vídeo vai ficando por aqui Até o próximo vídeo Galera Tchau Tchau